E a gente já volta direto da redação com a minha querida Kelly Matins, porque tem informações importantes aos candidatos ao SISU, né minha querida? Olá, Rude, muito bom dia pra você, bom dia a toda, exatamente. Hoje eu trago informações desse setor da educação, porque as inscrições para o sistema de seleção unificada, o SISU, do segundo semestre, foram abertas nesta segunda, nesta terça-feira, na página oficial do programa, que é o sisu.mec.gov.br. Eu acho que já tá até, vai aparecer aqui na nossa tela, o sisu.mec.gov.br, é por lá que você faz então a inscrição. E elas podem ser feitas, as inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 6 de agosto. Para se inscrever é preciso ter então feito o Enem 2020 e tirado nota superior a zero na redação. Treineiros não podem participar do processo seletivo, viu? E o candidato pode escolher até duas opções de curso no sistema. Até sexta-feira é possível alterar a inscrição. A partir de quarta-feira, então a partir de amanhã, o Sisu mostrará as notas de corte parciais, com base aí então no desempenho de quem se inscreveu até o momento no curso. Conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, o resultado do Sisu será divulgado no dia 10 de agosto, e as matrículas serão abertas no dia 11, viu? Já um dia depois, se estendendo aí até o dia 16 de agosto. De 10 a 16, então, estarão abertas inscrições para a lista de espera por vagas remanescentes. Quem ainda não conseguiu nesse período, ainda vai ter uma segunda chance. Os contemplados serão anunciados no dia 18. Então, só reforçando, as inscrições é no portal do sisu.mec.gov.br. E se você tem dúvidas, no nosso portal JP News, você também encontra o link para inscrição e um passo a passo para fazer esse procedimento. Eu volto com você, Rúdi. Meu querido, muito obrigado. Daqui a pouco você volta também com a previsão do tempo, hein? Exato, já já. Valeu. Obrigado.